eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal e aí galera seja bem vindo seja bem vindo ao canal você sabe quais são as principais características do seu signo neste vídeo irei explorar as características positivas ou boas e negativas ou más de cada um dos signos do zodíaco sabemos que as pessoas são únicas e complexas mas a astrologia pode nos dar algumas pistas sobre as tendências de personalidade associadas a cada signo então se você está curioso para saber mais sobre si mesmo ou sobre as pessoas ao seu redor continue assistindo para descobrir as características boas e más de cada signo do zodíaco áries arianos são nascidos entre 21 de março e 20 de abril características boas energético e entusiasmado os arianos são conhecidos por sua energia contagiante e entusiasmo em tudo que fazem corajoso e determinado eles possuem uma natureza corajosa e estão dispostos a enfrentar desafios de frente líder natural arianos têm habilidades de liderança inatas e tendem a assumir a liderança em várias situações características mas impulsivo e impaciente às vezes os arianos podem agir impulsivamente e ter pouca paciência para esperar agressivo em situações de conflito eles podem mostrar uma tendência agressiva ou explosiva impaciente arianos tendem a querer resultados rápidos e podem se frustrar com a lentidão ou obstáculos animais touro taurinos são nascidos entre 21 de abril e 20 de maio características boas paciente e perseverante os taurinos são conhecidos por sua paciência e capacidade de persistir diante de desafios leal e confiável eles são extremamente leais aos seus amigos e entes queridos e podem ser confiáveis em momentos difíceis amante da estabilidade taurinos apreciam a estabilidade e segurança em suas vidas características más teimoso taurinos têm uma reputação de teimosia sendo difícil fazê-los mudar de ideia uma vez que tomam uma decisão materialista eles podem ter uma tendência a valorizar muito bens materiais e segurança financeira resistente a mudanças taurinos podem ser avessos a mudanças repentinas e preferem uma rotina estável gêmeos geminianos são nascidos entre 21 de maio e 20 de junho características boas comunicativo e sociável geminianos tem facilidade para se comunicar com os outros e são geralmente sociáveis curioso e intelectualmente estimulado eles têm uma mente curiosa e estão sempre interessados em aprender coisas novas versátil e adaptável geminianos são capazes de se adaptar facilmente a diferentes situações e ambientes características más superficial eles podem ter tendência a se concentrar em superficialidades em detrimento de assuntos mais profundos indeciso em certas situações eles podem ter dificuldade em tomar decisões ou mudar de idéia frequentemente inquieto inquieto geminianos podem ter dificuldade em ficar parados por muito tempo e podem se sentir entediados facilmente câncer cancerianos são nascidos entre 21 de junho e 22 de julho características boas empático e compassivo os cancerianos tendem a ser muito sensíveis às emoções dos outros e tem uma grande capacidade de se colocar no lugar dos outros protetor e leal eles são conhecidos por seu instinto protetor e por serem leais aos seus entes queridos criativo e imaginativo cancerianos têm uma mente fértil e são capazes de expressar sua criatividade de várias formas características más sensível demais às vezes os cancerianos podem ser excessivamente sensíveis o que pode levá-los a se magoar facilmente manipulador em situações de estresse eles podem recorrer à manipulação emocional para obter o que desejam humor oscilante cancerianos podem experimentar mudanças de humor frequentes o que pode tornar difícil prever suas reações leão leão leoninos são nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto características boas carismático e confiante leoninos têm uma presença magnética e são naturalmente confiantes em si mesmos carismos generoso e leal eles são conhecidos por sua generosidade e lealdade inabalável aos seus amigos e entes queridos líder nato leoninos tem uma forte liderança e habilidades de organização tornando-os capazes de inspirar e motivar os outros características mais orgulhosos e as vezes podem afetar sua capacidade de pedir ajuda ou admitir erros dominador em certas situações eles podem ter uma tendência a querer controlar tudo e todos ao seu redor busca por atenção leoninos gostam de ser o centro das atenções e podem buscar constantemente validação e reconhecimento virgem virginianos são nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro características boas analítico e meticuloso os virginianos têm uma mente analítica e são habilidosos em detalhes e organização confiável e responsável eles são conhecidos por sua confiabilidade e responsabilidade em cumprir suas obrigações observador e pespicaz virginianos têm uma habilidade natural para observar detalhes sutis e compreender as situações com profundidade características mais crítico demais virginianos podem ser excessivamente críticos tanto com os outros quanto consigo mesmos perfeccionista eles têm uma tendência a buscar a perfeição em tudo que fazem o que pode levar ao estresse e insatisfação constante preocupado excessivamente virginianos podem ser propensos a se preocupar demais com os detalhes e antecipar problemas que nem sempre se concretizam libra 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 são nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro características boas diplomático e justo libra são conhecidos por sua habilidade de resolver conflitos e encontrar soluções justas para todos os envolvidos carros charmoso e sociável eles têm uma personalidade encantadora e são naturalmente sociáveis o que os torna ótimos em fazer amigos amante da beleza libra nos apreciam a beleza em todas as suas formas e tem um olho para a estética características mas indeciso libra nos podem ter dificuldade em tomar decisões pois tendem a pesar muito os prós e contras superficial em certas situações eles podem ser superficiais valorizando mais a aparência do que o conteúdo conflito interno conflito interno as vezes libra nos podem ter dificuldade em equilibrar suas próprias necessidades com a dos outros o que pode criar conflitos internos escorpião escorpianos são nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro características boas intenso e apaixonado escorpianos escorpianos são conhecidos por sua intensidade emocional e paixão por tudo o que fazem corajoso e determinado eles possuem uma natureza corajosa e estão dispostos a enfrentar desafios de frente leal e protetor escorpianos são extremamente leais aos seus amigos e entes queridos e farão de tudo para protegê-los escorpianos características más ciumento escorpianos podem ser excessivamente ciumentos e possessivos em seus relacionamentos vingativo eles podem ter uma tendência aguardar rancor e buscar vingança quando se sentem traídos ou feridos mais desconfiados desconfiado em certas situações eles podem ser desconfiados e céticos em relação às intenções dos outros e sagitário sagitarianos são nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro características boas aventureiro e otimista sagitário sagitarianos são conhecidos por sua natureza aventureira e otimismo contagiante livre pensador eles valorizam a liberdade de pensamento e tem uma mente aberta para novas ideias e perspectivas honestidade sagitário sagitarianos valorizam a honestidade ea verdade tanto em si mesmos quanto nos outros características más impulsivo sagitarianos podem agir impulsivamente sem pensar nas consequências de suas ações insensíveis insensível em certas situações eles podem ser insensíveis aos sentimentos dos outros focando apenas em sua própria perspectiva falta de compromisso sagitarianos podem ter dificuldade em se comprometer com planos ou relacionamentos a longo prazo preferindo manter sua liberdade e independência capricórnio capricórnio capricornianos são nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro características boas ambicioso e trabalhador capricornianos são conhecidos por sua ambição e trabalho duro para alcançar seus objetivos responsável e confiável eles são extremamente responsáveis e confiáveis em suas tarefas e compromissos prático e disciplinado capricornianos tem uma abordagem prática para a vida e são disciplinados em suas rotinas características características más pessimista em certas situações capricornianos podem ter a tendência a ser pessimistas e focar nos aspectos negativos rigidez eles podem ser inflexíveis em suas opiniões e abordagens sendo difícil fazê-los mudar de ideia dificuldade em relaxar as vezes capricornianos podem ter dificuldade em relaxar e desfrutar do momento presente devido a sua natureza focada em objetivos aquário aquarianos são nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro características boas original e criativo aquarianos tem uma mente criativa e original capazes de pensar fora da caixa humanitário e preocupado com o bem estar social eles se preocupam com o bem estar da sociedade e podem ser ativistas em questões sociais independente e livre pensador aquarianos valorizam sua independência e tem uma abordagem livre para a vida características más teimoso em certas situações aquarianos podem ser teimosos e não ceder em suas opiniões distante eles podem ter dificuldade em se conectar emocionalmente com os outros preferindo manter uma certa distância impraticável aquarianos podem ter ideias que parecem impraticáveis ou difíceis de implementar na vida real peixes peixes piscianos são nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março características boas empático e compassivo piscianos são conhecidos por sua grande capacidade de empatia e compaixão pelos outros criativo e imaginativo eles têm uma mente fértil e são capazes de se expressar artisticamente de várias formas espiritual e intuitivo piscianos tem uma forte conexão com o mundo espiritual e são altamente intuitivos caras características más sensível demais piscianos podem ser excessivamente sensíveis o que pode levá-los a se magoar facilmente fuga da realidade em certas situações eles podem preferir se refugiar em seu mundo imaginário em vez de enfrentar a realidade indeciso piscianos podem ter dificuldade em tomar decisões importantes pois tendem a pesar muito os prós e contras me conta nos comentários o seu resultado espero que você tenha curtido o vídeo de hoje compartilhe com um amigo ou familiar para que eles também possam se divertir um salve para você que ficou por aqui até agora até o próximo desafio e obrigada por assistir